Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o Darilho e estamos começando mais um vídeo de Deadside aqui no canal. Hoje nós vamos encontrar um posto avançado, lotado de botes, escaves e cheio de armamento militar pesado. E o jogo também teve alguns problemas, vocês vão ver no vídeo o que aconteceu. E lembrando que eu estou em todas as redes lives da Twitch, o link está na descrição para quem quiser seguir o canal por lá. Vamos para a Cifzone, guardar o material que eu estou de obra para não perder. E vamos atrás de Cheat Metal, para fazer o baú para a nossa base. Olha essa base aqui, os caras fizeram a fundação 4x4, a porta não abre porque está trancada só para quem é jogador. O Land Claim está aqui. É isso, não dá para subir, não tem como raidar, vou avançando. Tem um posto ali na frente, é para o sominho? Vai miragem. Tem um outpost ali, parece que pode ter SCAV, fica ligado. Tem um outpost ali em cima, galera, olha só. Caraca, mano, tem um outpost ali que é amufadão. E aí Dog tag Caraca, isso vale uma grana De fama, na verdade Tô sendo cercado, droga What the fuck Caralho, mano Volta, vamos voltar pra lá Matei dois, tem mais um grupo gigante É missão isso aqui, tá parecendo Respawn Caraca, onde que eu tô? Vai, vambora, volta, volta, volta Dois quilômetros Vambora Eram cinco Super equipados Um tinha AK, parecia Eu quero voltar lá e matar aquele outro Os dois Vou voltar pra lá, cara Vou voltar Aquela dog tag vale 15 pontos de fama Que dá pra você escolher onde você quer nascer Custa 10 pontos cada respawn O cara de AK, aquela AK ali, mano Demais Eu esqueci que eu tava com a pistola do cara que eu peguei Na minha cabeça eu não tava com a pistola A 12 é boa, mas a recarga é um ano Essas barricadas tem bot com bom loot, né, cara Eu nem sabia Isso é aleatório no mapa ou fica marcado? Bom, pra quem quer tá jogando Nessa parte aqui do mapa, ó De cima Não sei se é spawn fixo ou Se varia Se alterna, né Acho que a AK é a melhor arma do jogo De automática Não sei se eu drogo a SVD Que vale 150 mil na loja pra comprar Ó, chegamos, galera Vamos lá Resgatar os dutes Eu consegui, né Tá um pouco lagado os servidores hoje Por algum bug Olha só Olha o que que esse cara tinha, mano Uma AK O cara tinha capacete Olha isso, velho Maluco O cara tá full gear O cara, eu digo O bot, né Os cav Olha isso, galera Olha essa casinha Que show Tem outro capacete Eu consigo carregar Não consigo carregar O capacete O colete Munição Eu vou pegar Ué, eu não consigo pegar Por quê, cara? Ué, eu não tô conseguindo pegar nada Ué, que estranho Meu loot Eu não consigo pegar de volta Nem a mochila Eu tô conseguindo pegar Estranho Estranho demais, cara Tá estranho isso, hein Se eu deslogar Resolve? Deixa eu ver Os outros bots Estão aqui perto Esse aqui foi o que eu matei Olha, tinha uma mozinha em cá Caraca, eu não tô conseguindo pegar nada, velho Que... Não, tem uma coisa errada Nem a lan... Não, tem uma coisa estranha Uma coisa estranha Tem que relogar É o jeito Essa chave de boca em cima da arma É uma modificação da arma E tem geralmente lanterna Ou mira Alagado, hein Sumiu tudo O loot aqui do cara sumiu Tem que me virar aqui Pelo menos a gente conseguiu matar Tá muito lagado o servidor Tá sendo bem bizarro hoje Ó, o cara falou Esse jogo tá com lag em todo lugar Today Yes Ó, vamos ver se a gente encontra O cheat metal aqui, galera Tá muito lagado, galera Tá muito lagado Caralho Nossa senhora 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 Caralho Nossa senhora Nossa senhora Muito lag. Vamos lá. Acorda. Prego. Serra. Aí, cara. Quanta coisa boa aqui. Tá muito lag. Lanterna. Aqui corta. Carrega aqui. Prego. Munição. Muito bem. Vamos avançando. Aqui, ó. Shit metal. Epa. Peguei? Peguei. Faltam mais três. Pensou que eu vi um player ali? Vou usar a bandagem. Eu não terminei de usar. O bom da bandagem agora é que tá curando cinco de vida. Pode ser que tenha aqui no chão, shit metal. Nada. Já vi tudo aqui, né? Onde que eu posso ir agora? Vou pela estrada. Se a gente encontra mais bot. Olha ali o outpost. Vou passar de novo lá. Pra perto não é bom não correr, não. É o primeiro da floresta. Essa aqui é a K-Mod. Dá pra botar mira e lanterna nela. Muito lagado, meu irmão. Vou te contar. Ali tem um bot. Um grupo. Um grupo de scav ali. Três. Tentar pegar eles daqui. Pera, deixa eu puxar eles daqui. São quatro? Cara, são quatro, galera. Eu não sei qual é o seu bullet drop dessa arma. Vamos puxar eles. Com quatro. Comprando briga com quatro, hein? Os caras ali. Dois caíram. Faltam dois. Acho que eles vão ir pra floresta. Se eu botar a cara aqui, eles vão aparecer. Quer ver só? Só simulando ali, viu? Pra chegar mais perto deles. Correu. Foram. Tá lagando bastante o servidor. Bem lagado. Cadê o outro que a gente matou? Tudo bem. Vamos lá, avançando. Vamos lá, rapidão. Tá muito lag. Eu andei e dei um passo pra frente maior do que eu dei. O que tem aqui? Walkie Talkie. Isso é bom, hein? Pra onde estão os scav. Elixia. E. Vende por três mil na loja, se quiser. Escolha de que é bom, hein? Shield vest. Eu consigo fazer uma mochila se a gente quiser também agora. Pegamos o milão do player ali que a gente matou. Beleza. Eu tô querendo pegar a cheat beta agora pra fazermos as caixas. Entendeu? Pra fazer a caixa pra guardar mais itens na base. Não fica dependendo só de safe zone. Eu acho que não tem raid de base ainda. Tem duas granadas no game, mas acho que as granadas não servem pra estar raidando ainda. Pelo menos eu acho que não tem essa opção. Mas essa AK-47 foi um achado. Será que essa AK é a melhor arma do jogo? Se não é a melhor, deve estar entre as duas ou três melhores. Então, agora eu vou deixar aqui a minha... A minha... Eu tenho... Eu tenho mais munição de AK. Porque a AK é muito bom de andar. A AK é excelente. O que eu vou fazer agora? Eu vou deixar a AK aqui. Porque eu só vou andar com ela quando eu estiver indo pra minha base levar os materiais pra fazer a caixa. Vou vender essa serra. Isso aqui vende óleo. As pistolas eu vou vender. As balas aqui eu vou deixar aqui por enquanto. Isso aqui é bala de macarola. Eita, caralho. Vende a bala de macarola. Vende também. Vamos botar... Vou botar a bala de macarola aqui. Vende isso aqui também. Levantando uma grana. Vou fazer a mochila pra gente. Deixa eu ver um negócio aqui. Quanto que é comprar a bala da AK? A AK ela tá usando bala de... 7,62x39. Custa um pacote de 100, 1500... É... 1500... Dólares. A nossa equipamento aqui vale uma grana, hein? Ó. É... Pronto. Vamos sair pra pegar agora. Onde que eu pego... Onde que eu vou achar... Cheat metal, cara? Vamos pra sair da frente. Tiro, tiro, tiro. Vamos lá. Vou pegar esse cara com a 12 mesmo. Filha da mãe. Essas travadas e o CV... O jogo vira que expõe uma Twitch. Vamos! Vamos! Vamos limpar esses cara. Ai, caralho. Pula! Corre! Pula! 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 Pula, caralho! Vamos! 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 Corre! Agora tira. Corre agora. Agora vê se eles vão aparecer. Ali. Filha da mãe. Tentar pegar esses cara. São dois, hein? Tomou sustinho, não foi? Ele entrou pra casa. Tomou tiro. Tá ali. São dois. Tá vindo amiguinho agora. Me viram. O cara tá pegando na faca. Fudeu! Pula! Ai, caralho! Que tiro foi esse? Um tiro só, mano? Que arma é essa, caralho? Porra! Eu quero essa arma também, hein? Que arma foi essa, velho? Que não apareceu ali. Apareceu nublado. Que doze foi essa, mano? Que minha doze não faz esse estrago. Porra, tem que dar dois tiros nos caras? De doze, cara, não dá um só? Caralho! Vambora! Ih! É... Cara, eu vou voltar pra safe zone. Eu quero ver se minha cara tá lá ainda. Maluco! O que que tá acontecendo? Os servidores são todos loucos, velho. Banco de data tá todo louco. Na outra vez, eu perdi o... Deu o rollback de novo no personagem. O respawn tá bugando. Ainda bem que eu fiz a base ontem. Pois é, se tivesse feito hoje... Nossa, estaria perdido. Perdendo tempo. A base ia e vinha. Ia e vinha. Ia e vinha. Descobrimos, galera, o hack da viagem do tempo. É isso aí. De volta para o futuro. Lembra daquele filme, De volta para o futuro? Ah, mano. Nem fudendo. Nem fudendo. Perdi a porra da minha cara. Ache abre. Vamos fechar o jogo. Fechar o jogo na marra e abrir na marra. Beleza? Vamos fazer isso. Os outros gringos também estão falando isso. Não sei se estão acontecendo casos de voltar o lag... Ou voltar o personagem do rollback. Ai, vamos ver aqui. Uh, perdemos tudo mesmo. E aí, vamos ver. E aí, vamos ver.